Música São 7 horas e 25 minutos Folha no ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios, Clínio Bacelar Clínica Proteus e Nova Canabrava Voltamos então com o jornalista Luizio Abreu Barbosa Com o nosso convidado Leonardo Barreto, secretário de Desenvolvimento Ambiental Bom dia Leonardo, bom dia mais uma vez a Luizio E bem-vindo a Folha FM Bom dia Marcos, bom dia Luizio, bom dia Ícaro Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí da internet É um prazer muito grande estar aqui presente hoje participando do programa de vocês Um programa que tem uma audiência fantástica E falando sobre várias questões relacionadas com essa problemática Que é o meio ambiente que a gente está vivendo hoje aí no nosso país, nosso estado e nosso município também É, problemática me lembra É, personagem de Dias Gomes Que muitos campistas acusam de ter roubado muito do vocabulário do nosso Zé Cândido de Carvalho É, sucupira Sucupira O Dorico Paraguaçu Falava, pra toda problemática é que você tem uma solucionática Vamos deixar os não sei o que Mente e irmos aos finalmente É, ele fazia com Ele fazia com neologismo, né Ele inventava as palavras Mas Leonardo, antes de falar especificamente da sua área Que é o meio ambiente Pauta ampla Pena que não está aqui o O Sofiati, que é a pessoa que eu acho que É uma referência pra todos nós aqui da cidade E da região No que se refere ao meio ambiente Mas é, você Eu fiquei sabendo que você também é formado na UENF, não é isso? Sim, sim Então essa semana, por coincidência Olha, não vou mentir, não é coincidência Nós temos, quer dizer, você que é fruto da UENF Está no governo Vamos ter aqui na O Edmundo, né O Edmundo que tem no blog dele Na Folha 1 Ele tem Feito muito a cobertura das eleições da UENF É, e é filho do João Siqueira João Siqueira, que é professor da UENF Um grande técnico e cientista Na área de bacia hidrográfica Sim Sim, mas é, na quarta-feira Vamos ter o candidato Raul Palasso Primeiro colocado no primeiro turno É, professor da UENF Candidato a reitor Na quinta-feira o seu opositor É, o Carlão Rezende O Carlão e o Raul tiveram aqui Junto com o professor Henrique Medina Costa Era um dos três Mas ficou por critério de idade Ele empatou com o Carlão E vão agora disputar E na sexta-feira a Vanessa Henriques Que também é outro fruto da UENF Né Ela é formada na UENF também Centista política, né Militante feminista É, quer dizer, é uma semana que a UENF Ou seja, a UENF está na nossa pauta aí A eleição é no sábado Começa no CEDERJ, nos polos do CEDERJ Mas começou sábado Porque sábado nós tivemos no Folha Rural Dois grandes cientistas Da área de agro Aqui no Folha Rural Falando o José Carlos Mendonça Sim, que também é outro E o Manuel Vazquez Manuel Vazquez Conhecem muito da área rural Da parte de clima Então a gente já está na UENF há algum tempo Nós estamos aqui há algum tempo Na UENF há algum tempo Mas é bom que é a universidade mais importante De campos da região, né E queria começar perguntando isso ao Leonardo Como um UENFiano Como é que está havendo esse processo eleitoral E que importância você acha que a UENF tem aqui Para a campos e para a região? Eu costumo dizer Todo evento que eu sou convidado pela universidade Para participar Como representante do município Como ex-aluno Ou até mesmo participando como ouvinte Eu costumo dizer que eu me sinto muito orgulhoso De ter feito parte dessa instituição Dessa universidade Porque ali eu aprendi A ver de fato o que é a diversidade Não só de relações interpessoais Como também de conhecimento Técnico Prático, principalmente A universidade Ela formou O profissional que eu sou hoje É claro que unido A minha personalidade Estudando Ou me especificando Em alguma outra área Que eu mais me identifiquei Como é o caso Das ciências ambientais Mas ela formou o profissional que eu sou hoje Então eu sempre falo isso De uma forma muito orgulhosa mesmo Porque é uma instituição Que faz com que você tenha Uma visão completamente diversificada Não só do mundo onde você vive Como da área onde você vai atuar Eu acho que As eleições Elas têm que ocorrer Para poder também Diversificar o olhar do gestor Para a universidade Para a instituição Que ele vai representar E tem que ser bem analisada Para saber qual mais Vai ter uma adaptação Um encaixe perfeito Com a realidade do município Com a realidade da universidade Com a realidade do nosso estado E a realidade da instituição O ENF propriamente dito Você tem alguma Você está acompanhando Assim mais de perto Politicamente Você tem alguma preferência Por um candidato ou outra Olha Eu confesso que eu Que eu ainda não consegui analisar Friamente os dois candidatos Eu até achei interessante Quando eu via o anúncio Dos participantes do programa E vou fazer questão de acompanhar Até para entender um pouquinho mais As ideias de cada um deles E ter uma opinião mais formada Em relação a opção mais correta A minha opção Até para poder dar um julgamento Mais preciso em relação a isso Porque o Henrique O Henrique Medina Costa Tanto o Edmundo Quanto o Publicamos Ele se declarou Ele deu uma de Ciro Gomes Ele se declarou neutro No segundo turno E foi porque Só para frisar de novo Foi um empate Empate exato Quase que não desempata Pelo estatuto da universidade Foi o primeiro título Todos os professores da ONU São doutores Então o título Igual Igual Antiguidade A gente entrou juntos Na ONU E aí foi por idade E o Carlão É 11 meses Mais velho que o Henrique Então o critério foi esse Foi um Enfim Está no estatuto Tem que ser obedecido Logicamente Mas ele se declarou neutro É difícil os eleitores dele Ficarem neutro Como os eleitores do Ciro Muito difícil Imagino que não ficaram neutro No segundo turno Se bem que eu votei no Ciro No primeiro E votei nulo no segundo Eu sou um exemplo Que ficou nulo Mas como é que você viu Isso Você acompanhou Como é que você viu Essa posição de neutralidade Do professor Henrique Então é porque Eu acho que Esse critério Que faz parte do estatuto Não julga Se é melhor ou pior Um em relação ao outro Até porque você acabou de dizer Que em relação ao título Eles são muito semelhantes Eu acho que a diferença em si Vai ser De fato Estabelecida Pelas ideias propostas Por tudo que Vai ser apresentado Pelos candidatos Para que a gente possa ter Uma opinião formada Exatamente o que eu acabo de dizer Eu acho que Esse diálogo Essas discussões que ocorrem Nos veículos de comunicação São extremamente importantes Para a gente conseguir Visualizar O real objetivo De cada um E nesse caso Eles são muito igualitários Em questão de formação Isso teoricamente Não teria uma definição Se um é melhor ou pior Do que o outro Os dois são excelentes profissionais Eu conheço os dois Os dois têm um conhecimento Absurdamente grande Eles têm uma inserção Ali na UEMF Na instituição Que poucos têm Trabalham fiamente ali E eu acho que vai ser Essa separação Ou seja Essa escolha Entre os dois candidatos Vai ser mesmo ali Na aplicação das ideias Nas propostas Serem apresentadas Eu marco Tive uma oportunidade De entrevistar os três Todos os três Não só os dois Que passaram Todos os três São muito preparados Muito, muito, muito E eu ouvi uma coisa Muito interessante Do José Carlos Mendonça No sábado Dizendo o seguinte Que na parte De alunos E professores Eles tiveram Votos muito juntos Muito juntos A diferença Para o Palácio Foi O pessoal administrativo Os técnicos Funcionários administrativos Da faculdade Técnicos Sim É A grande diferença Foi essa Para o Palácio E não Na parte docente Nem discente É, mas Tem que lembrar Que o colégio eleitoral Da UEMF Como é que Ele não é Todo mundo vota Mas os votos São como se fosse Um colégio eleitoral Você tem três O corpo docente Os professores Os professores 50% Ou 70% Agora estou na dúvida 50 e 70 Vou dar pra pensar daqui E metade Acho que 70 Perdão Acho que é 70 Os professores 15 os alunos E 15 os técnicos É como se fosse Uma média ponderada Um peso Isso É como se fosse Colégio eleitoral É como nos Estados Unidos Exatamente Colégio eleitoral Isso Eu vou conferir de novo Esses números aqui Mas eu sei que O peso dos professores É muito maior Do que o dos outros Dos servidores Que não professores E dos alunos Agora a diferença Do Raul Palasso Foi grande Foi de 41 Se não me engano 41,7 Ele quase É 28 De cada um Essa diferença Que você acabou de dizer Ela tem muito mais a ver Com relações interpessoais Do que com o próprio conhecimento De cada um dos concorrentes Porque os professores Em si Eles estão ali Fiamente nos dois Mas aí quando você passa Para os outros membros Da universidade Que tem algum tipo de relação Aí eles vão pelo mais Pela afinidade Alguma coisa desse tipo Agora no caso Como o Aloysio falou Os três tem um nível intelectual Um nível de conhecimento Muito grande Não dá nem para se questionar isso Não, com certeza Não, é São muito preparados E outra coisa Você falou da diversidade Eu não estudei Na universidade pública Estudei na Fafique Mas eu estudei Em escola pública No Hoje ensino médio No liceu E é muito importante isso Escola pública Ela traz um aprendizado De vida para você Que eu acho Que todo mundo Devia ter Estudar em escola pública Fica mais esperto Mais ciente Da diversidade Econômica Social Acho que para homem Você tem que ficar mais esperto Porque escola pública Pô, liceu é Mamãe reprovava Todo mundo no liceu Eu levava o raio no liceu Entrei no liceu Com 11 anos A mãe era professora Da sexta série Diva Pessoal de história dura Tinha uns caras de 16 Que tem repetido Dois anos seguidos com ela Você imagina a diferença Um cara de 16 Para um cara de 11 E aí imagina E também a simpatia Que eles tinham Eu tive que aprender A me virar ali Porque não foi fácil não Mas enfim Essa experiência Primeira coisa Tinha que tirar A nota boa Para começo de conversa É mas história História sempre foi Então pronto Isso aí você livrou Eu sempre fui melhor aluno da turma Dessa parte de história Depois você tinha que administrar Eu não concluí a faculdade Mas eu cheguei a cursar Uma história na Fafica Mas enfim O que eu percebi também No Raul E no E no No Henrique O Carlão Que você vê que é um cubano Neutralizado brasileiro Um colombiano E um brasileiro E um brasileiro Quer dizer Acho que é São Paulo Se eu não me engano Não é isso Carlão é É A diversidade que tem na própria Acho isso muito legal Muito legal Porque a ideia da UENF Como eram professores doutores E grande parte desses doutores Vieram de fora Sim Então você teve Poxa Isso é uma escola fantástica Eu tive um privilégio De fazer parte Dessa universidade Me formei Tem bastante tempo Biologia Biologia Você fez biologia lá Não é isso? Fiz Ciências biológicas E eu fiz Eu também fiz Complementação Para a licenciatura Eu lecionei muitos anos Antes de atuar agora Como secretário Na própria rede pública Nunca Eu trabalhei na rede particular Algumas vezes Dei aula na própria UENF Mas eu trabalho Há 16 anos Na rede pública E municipal estadual Como professor de biologia E esse crescimento Que você tem É um norte Para a sua vida Até para você saber Como diferenciar Algumas questões Como definir E decidir Algumas questões também Isso para mim Foi um crescimento E um aprendizado Muito grande Fazer parte Dessa instituição UENF E vamos chegar A gente falando da UENF Porque a gente vai falar Da UENF O Marco disse Sábado Falamos semana passada Vamos falar da UENF Semana toda E vamos estar aí Na quarta-feira Com o resultado Da eleição Mas é Fala um pouco Você é secretário De desenvolvimento ambiental Isso Antiga parte do meio ambiente Mudou o nome Mas como é que você está vendo Esse momento Em que A questão ambiental Deu uma importância Muito grande No cenário E colocou o Brasil De maneira muito negativa No cenário internacional Como é que você está analisando A sua área Ela se tornou Uma pauta prioritária Para o país No cenário internacional Eu comecei A analisar isso Ao longo Daquele processo De transição Eu já tinha Imaginado Que alguma coisa Ia acontecer De forma negativa Para o meio ambiente Em si Para a estrutura ambiental Do país Quando começou A ter vários questionamentos Em relação A unificação de pastas Juntar meio ambiente Com a agricultura Aí aquilo Conseguimos De uma forma Conjunta Tombar aquilo ali Mas eu já estava vendo Que ia trazer Alguns reflexos Negativos Para a gente E para um país Como um todo Eu costumo dizer Que o meio ambiente Ele nunca teve O seu papel De fato Apresentado Para a sociedade É porque Mas só que agora Nos últimos anos Ele vem tendo Um crescimento E tendo Um respeito Da população Que nunca a gente Viu isso Antes de acontecendo E na cidade Na nossa cidade O meio ambiente Sempre foi encarado Como um cabelo De emprego Aquele cara Que quase chegou lá Mas eu vou botar ele lá Para dar um prêmio De consolação Uma satisfação Uma satisfação E isso na verdade Não é assim agora Hoje a gente tem Uma Um Falando Começar a falar Do município Para depois chegar No No Na esfera nacional Hoje a gente tem Um prefeito Que dá autonomia Para os secretários Trabalharem E para mim Não é diferente E a gente conseguiu Hoje Botar o meio ambiente No local Onde sempre deveria estar Como Como se fosse O coração Da 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 estrutura Da estrutura Municipal Porque a partir Do meio ambiente Você tem O licenciamento Das novas empresas Você tem A fiscalização Das que já existem Você tem Um projeto De arborização Você tem A gestão Das áreas protegidas Então você faz A gestão ambiental Fiscalização ambiental A urbanização Controle das áreas protegidas Captação de recursos Educação ambiental Gestão de resíduos urbanos Recicláveis Resíduos de construção civil Da saúde E limpeza pública Isso aí Então você vê Que a grande parte Da população Não só de campos Como do nosso país Ela desconhece As atribuições De uma secretaria De meio ambiente Em si Então a gente faz Eu costumo dizer Que a gente faz Um controle Do crescimento Sustentável Do local A gente vive E do país O que a gente é encontrado Só para vocês terem a noção Eu comecei A analisar isso Desde o início Da gestão Bolsonaro E comecei A traçar Alguns pontos Que eu considerava Relevantes Para a gente Para a gente Discutir essas questões Eu até fiz uma lista Aqui para a gente Até a gente discutir Por exemplo Extinção da Secretaria De Mudanças Climáticas Do Ministério De Meio Ambiente Então todo esse estudo Climático Ele foi extinto Então ele foi absorvido Como uma secretaria Para uma superintendência Que na visão Do presidente Não tinha tanta importância Mas você não sabia Não existe mudança climática Isso é mito da esquerda A terra é chata O homem não falou Não existe mudança climática Tudo É E quanto Que foi evoluído Que antigamente Não, essas previsões Nunca dava certo Mas hoje de fato não Então foi uma evolução Foi um estudo Que foi dedicado A essa questão Que se perdeu Que está se perdendo Você tem derretimento Das calotas Tanto do Arte Quanto da Antártida Não estou falando De geleira sazonal Não De geleira permanente Estão derretendo Não, isso Quilômetros de geleira Dizer que isso não existe Não existe É uma piada De mau gosto Extinção da Subsecretaria Geral de Meio Ambiente Do Ministério Das Relações Exteriores Então não se discute Meio Ambiente No Brasil Para fora do Brasil Entendeu É Transferência Do Do Serviço Florestal Brasileiro Do Ministério Meio Ambiente Para o Ministério Da Agricultura Então o que que acontece É O leigo entende o seguinte Se o Meio Ambiente Ele restringia Expansões Agropecuárias Agora ele está Associado ao Ministério Meio Ambiente O Ministério Da Agricultura Favorecendo A A bancada Ruralista Ou Ou favorecendo A expansão De regiões De reserva Ou regiões A serem protegidas Para a expansão Agropecuária Então isso facilita Muito esse entendimento A transferência Da ANA Que é a Agência Nacional Das Águas Do Ministério Do Ministério Para o Ministério De Desenvolvimento Econômico Então você está Vendo que ele Que está tendo Um remanejo Dessas secretarias Subsecretarias E superintendências Do Ministério Do Ministério Do Meio Ambiente Que era focalizado E respeitado Ambientalmente Para Ministérios Onde privilegia Um crescimento Econômico E de forma Aleatória Sem ter uma Sustentabilidade Envolvida Aí a redução De 96 Para 23 Membros Do Conselho Do Conama Que é o Conselho Nacional De Meio Ambiente Diminuindo restrições Diminuindo análise Diminuindo orientações A gente tinha representantes Praticamente de todos os estados Brasileiros Nesse conselho E hoje a gente não tem mais Só temos 23 membros A militarização Dos gestores Não só do IBAMA Como do ICMS No ICMBio E muitos deles Sem prática Nas áreas Onde estão assumindo Exoneração E substituição De 27 Gestores Estaduais Do IBAMA E até hoje Tem alguns Que ainda não foram nomeados Então o que acontece Essa Desmonta a fiscalização Desmonta a fiscalização E trava também Porque você depende Do IBAMA Para poder Fica céfala Para poder licenciar Alguns empreendimentos Então trava Aí fica aquela Aquela quantidade De processos Serem analisados E esperando a nomeação De um gestor Só em relação ao IBAMA Você tem o lado Da mesquinhez Pessoal Que é Perseguir o camarada Que multou Então o deputado Bolsonaro Para o pesca legal Na Bahia de Angra Você tem Detalhes assim De mesquinhez Enfim Aí chegando naquela questão Da Amazônia Que são os dois Que eu botei aqui Extinção do comitê Orientador do fundo Amazônico Sendo Alegado Para o presidente Que ele quer ter Autonomia 100% Da gestão Da Amazônia E na verdade Esse comitê Era a forma Que tinha De você ter Diversidade De opiniões Para você enxergar Aquele mesmo problema De vários pontos de vista E você chegar A um entendimento Até mesmo Para poder fazer Uma captação De recursos Internacional Então isso fez Com que Com que perdesse Um pouco Da credibilidade Dos recursos Onde seriam Inseridos E eu acho Que todo gestor Que quer fazer Um trabalho Eficiente Um trabalho Concreto Ele tem que ter Um conselho Por trás Daquelas ações Até para poder Ter legitimidade Nas ações E nos recursos Que estão sendo Empregados Em inúmeros Projetos ambientais Sucessivas Afirmações Negativas Do presidente Da república Quanto o trabalho De órgãos Fiscalizadores Isso faz com que Eles se desmotivem Sejam desacreditados E todos achem Que a fiscalização É um vírus É uma praga Que não deve existir Na verdade A fiscalização Ela deve existir Para que se tenha Um desenvolvimento Econômico sustentável Não pode qualquer empresa Com alto grau de poluição Se instalar Na floresta Amazônia Ou causar impactos Que são irreversíveis Mas isso acontece Há muitos anos E muitos anos mesmo Desde os anos 90 Que cada vez mais As empresas Alemães Francesas Norueguesas Estão dentro Da Amazônia Então Você está confundindo Marco Com todo respeito Você está confundindo Presença De ONGs Financiadas por empresas Que você citou Com empresas Não Empresas exploradoras Do subsolo Do subsolo Mineradoras Mineradoras Da Noruega Na Amazônia Não sei se essa é da Noruega Mas a Alemanha tem Mas isso não é muito divulgado Esse discurso De que Esse negócio Sinceramente Tem um autor Chamado Samuel Johnson Com uma frase Que eu acho Que é fundamental Nessa questão Da Decatar soberania nacional Lógico que a Amazônia é brasileira Aliás É de vários países Sim Inclusive Mas a maior parte é brasileira É Mas a parte brasileira é brasileira Agora Samuel Johnson Tem uma frase Que eu acho Que é lapidar nisso É o patriotismo Último refúgio Dos canalhas Acho que a gente Vamos devagar Com a dor Vamos brigar Com o mundo inteiro Não, não Também concordo com você Essa questão Que ele está falando Do agronegócio Se não for por um motivo Vai ser pelo outro Se não for por consciência De sustentabilidade E ambiental Vai ser por motivo econômico Porque vamos deixar Vamos parar de comprar Nossos produtos O Brasil vai acabar virando Um Irã Vai acabar virando Uma Cuba Uma Coreia do Norte Já aconteceu com o couro Pararam de comprar O nosso couro Porque não tem essa não Por exemplo Ah Eu sou amigo do Trump Não interessa o Trump Interessa as empresas Dos Estados Unidos Que não compactu Com a mentalidade Retrova do Trump Concordo também Mas a Microsoft Por exemplo Entre outras Se você não obedecer Certos padrões De respeito ambiental Você vai sofrer sanções Entendeu? Hoje em dia Os CEOs Das grandes empresas Eles estão colocando A responsabilidade social Acima do lucro Dos acionistas É a nova mentalidade Do mundo Não é do Brasil Entendeu? O Brasil está Caminhando para trás Só não vê quem não quer Com certeza Sim, mas por exemplo A Veja E outros jornais estrangeiros Nos anos 90 E no início dos anos 2000 Publicaram várias Histórias Sobre as queimadas Amazônia em chamas Isso é uma coisa Que acontece há 40 anos Não, acontece O problema O problema É quando o presidente Da república Vai e fala Porque Querendo ou não O presidente da república Fala Tem peso Tem peso E repercussão Se ele fala Que não demarca Mas em uma terra indígena Nem um milímetro Como ele falou Se ele Recusa dinheiro Da Noruega Que você citou Recusa dinheiro Da Alemanha Que você citou Porque Não concordo Com a maneira Como está sendo tocado O meio ambiente Pelo ministro Ricardo Salles Essa atitude Ela serve de exemplo Para os caras Que Se acharam livres Para tocar fogo Na floresta amazônica Como o fogo caso agora Que sempre ocorreu Sempre ocorreu Eu concordo com você Mas nunca Um discurso Com a aval do presidente Com a aval do presidente Com a aval do presidente Na república Isso é um absurdo Isso é um endosso É aquilo que O vice-presidente Na época do AI-5 Vou lembrar o nome dele depois Ele se recusou A assinar o AI-5 Em 1968 Ele falou Eu tenho medo Do guarda da esquina O que o guarda da esquina Vai fazer Com o poder do AI-5 Quer dizer Você Acabar com a cabeça De corpos Não foi o cara da BI Que falou isso? Não, não, não Foi o vice-presidente Que eu vou lembrar O vice-presidente civil Do Costa Silva Ele falou Eu tenho medo do guarda da esquina Eu não vou assinar isso Porque eu tenho medo do guarda da esquina Eu vou lembrar Me lembro Me lembro Essa frase é ótima É, mas é isso Só para complementar O que você falou Luiz Essa questão Quando o nosso chefe maior Ele diz Que a fiscalização Não deve ocorrer O fiscal Que tem poder de polícia Ele perde Perde a credibilidade E perde Aquela sensação De que ele não vai ter apoio Do seu gestor Ele não vai ter Aquela segurança jurídica Que ele acha que ele tem Para poder fazer cumprir a lei Então ele Ah, então não vou fazer Porque eu vou multar o cara Eu vou apreender o equipamento dele Mas rapidinho Ele vai Ou se ver livre dessa multa Ou vai recuperar os equipamentos Então o meu trabalho Está indo em vão Entendeu? Então você não tem O respaldo de cima Para as ações que ocorrem Na fiscalização E isso vai destruturando Todo um setor Bom, são 7h52 A gente passou um pouquinho Mas vamos a um intervalo Voltamos dentro de instantes Com o Folha no Ar Primeira edição A gente faz planos O tempo todo